Olá, começa agora mais uma edição do Música Nezalc, uma iniciativa da Diretoria do Serviço de Cultura e Extensão Universitária da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP de Piracicaba, e que em sua versão televisiva conta com o apoio da TV USP. Hoje, os nossos convidados são os integrantes do Conjunto Piracicabano de Violões. A Sandra Regina Marques, a Ivete Cunha Machado, o seu Sérgio Beluco, a Gisele Vitino e a Josiane Carvalho Boscariol. Eu queria começar agradecendo pela presença de vocês, obrigado pela disponibilidade em atender o Música Nezalc. E eu queria começar perguntando o que é e como é composto um conjunto de violões, seu Sérgio. Pois é, o programa de violão vem há muito tempo. Eu já tive três conjuntos de violão, os dois anteriores, se for pouco tempo, não vou pronunciar. Mas o violão que agora está formando são 20 anos, mais ou menos, e é o que mais providenciou e que atuou mais também com o programa à base de três, quatro vozes no violão. Então, eu queria agradecer a eles que compuseram esse conjunto, todo esse tempo, e muito sucesso teve esse programa. E como se dá a formação do grupo? Qual é a função de cada um dentro da composição de um conjunto de violões? Então, o programa com quatro vozes são quatro partes, então cada um tem a sua parte. Terceiro violão, segundo violão, primeiro violão e quarto violão tem dois violões, que participam do quarto violão. E formam o conjunto dessa forma, é que realizam o programa. Agora, o senhor comentou que são 20 anos de estrada. Conta um pouquinho dessa história para a gente. Como é que vocês se encontraram e conta um pouquinho de tudo que aconteceu no decorrer dessas duas décadas de carreira. Bom, são todos alunos meus, e desde aquele tempo, embora eles já tinham se formado, né, já continuaram com o conjunto, tempo até agora, né, e de um modo que são elementos que muito satisfaz o conjunto, né, e fica durando todo esse tempo no programa, né. E agora, o senhor, quantos anos de violão? Eu? É. É. Eu comecei com uns 13 anos. Estou com 82 anos, faço a ideia o tempo que eu tenho de violão, né. E eu estudei um tempo violão popular, até os 18 anos. Depois eu achei que o violão tinha mais coisas para aprender. Aí então que eu fui procurar um professor em Campinas, estudei lá com o Milton Nunes, concertista formidável, sabe, e me formei em 58. Depois que eu fui, fui licenando, fui trabalhando, né, depois surgiram esses alunos aqui e tal, e foi, 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 foi formando o conjunto. Essa está deixando claro que foi muito depois. Muito depois, muito depois, claro, né. Na realidade, fomos procurá-lo, né, para a aula, desde muito novas, todas, né, e muito apaixonadas pela, pelo, pela arte do violão, né, pela música em si. E, e o Sr. Sérgio sempre incentivando essa prática de conjunto pelo benefício que ela traz aos alunos, pelo ganho que nós temos com essa modalidade em conjunto. E isso foi ficando, então, sempre trabalhando, nos trouxe, como eu disse, vários benefícios que não deixamos mais esse encontro semanal, esse encontro semanal nosso. E o Sr. Sérgio faz todos os arranjos, né, então, uma música com várias vozes, que é essa coisa do primeiro violão, o segundo violão, e essa prática de conjunto da cada uma de nós, sempre nos deu, essa, essa coisa de ouvir o outro tocando, né, não ouvir só a gente mesmo, essa, quando se une todas as vozes fica muito bonito, né, cada um fazendo o seu violão, respeitando o outro, isso é muito importante. É o que a música traz pra gente também, né, essa coisa do respeito e de ouvir o outro, muito bom. É, e as vozes queriam dizer, então, o primeiro violão sempre é a melodia da música, e os demais, o Sérgio Beluco distribui a harmonia dela, então, baixo, esse segundo e terceiro violão são a harmonia da música distribuída, de uma forma muito inteligente que vocês vão ter oportunidade de escutar. Fique agora com a primeira parte do concerto do Conjunto Piracicabano de Violões, no Música Nezauk. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Conjunto Piracicabano de Violões. Conjunto Piracicabano de Violões. Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Conjunto Piracicabano de Violões. Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Fique agora com a primeira parte do Conjunto Piracicabano de Violões. Conjunto Piracicabano de Violões. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto